Simplesmente Um dos maiores mentirosos De todos os tempos Personagem, vida e mentira Personagem de jogos Que eu quebrava no soco Óbvio, óbvio E finalmente eu vou fazer uma batalha Contra os personagens dos videogames Qual será que eu consigo ganhar Ah, todos André, todos Ah, que ele não tinha cortado o cabelo ainda não Será que eu apanho facilmente E as regras são simples, tá A gente tá numa arena Não tem arrego nessa luta Um dos dois vai sair morto Os dois tão pelados, não vale arma Bora ver, deixa eu ver O Mario Sonic, Ryu Óbvio, ele ganharia do Ryu Jinkazama, ganharia fácil Do Mega Man, ganhava Devilma Cry, ganhava do Devilma Cry O Cobra, ganhava do Cobra Mano, deixa eu ver ali Boy Dali Talvez aquele boneco do Bomberman que só solta a bomba Ih, SD7 dele não solta a bomba O Mario talvez Que é só um véio que fica pulando, né E se for o Mario normal De resto ele tá fudido Qualquer tipo de transformação Tipo, o Mario Vamos começar com o Mario aqui Por exemplo, se ele tiver transformado na versão do Mario Raposa Que joga fogo lá Esse aqui, vai ser pior pra ele porque eu vou ficar com mais raiva dele Ah, óbvio que vai ser pior Ah, então beleza Ah, nice Ele sofre um buff Ele fica com mais cem de força Porque ele tá com raiva Eu queria bater mais ainda nesse cara Mas ele não vai soltar fogo Ele só vai tá vestido de raiva Ele vai tá pelado de qualquer forma Será que tem isso? Tá Que safadeza Ah, mano, é edição Pelo amor de Deus Ele vai procurar, mano Mario Naked Ele procurou mesmo Corta só pra essa imagem aqui Será se tem Não mostra o resto que tá aparecendo Não procure Mario pelado no Google Então vamos ver Será que eu ganharia numa luta contra o Mario? Primeiro de tudo O Mario, ele seria um cara Se a gente fosse pegar assim Que ele é cabeçudo Que ele tem um soco potente e tal Se ele não fosse minúsculo E como eu sei disso No novo Mario Ou mais novo que saiu lá O Mario Odyssey O Mario vai parar no mundo dos humanos E ele é anão Ele é bem pequenininho Você liga só Um humano tamanho padrão Junto com o Mario Cara, ele é pequeno pra cara Dá pra escarnear ele na porrada, viu? A cabeça dele é muito fácil de ser acertada É só cascuda e pronto Uma bica, cara Uma bicuda nesse nariz Quebrava Será que o nariz dele é quebrável? Qualquer coisa assim Você conseguia estragar o Mario E ele nem é um cara muito forte O Mario, ele consegue carregar coisas Ele consegue carregar uma bomba de canhão Que eu acho que eu consigo carregar também Uma tartaruga Um presente Uma princesa Que é menor do que ele Então dá pra carregar Ela deve ser desse tamanho, velho Se o Mario é pequenininho assim Então ele não é Mano, ele não carrega uns bagulhos absurdos, não Na moral Ah, ele consegue pular Ele consegue fazer Wahoo Mas eu consigo dar uma bica na cabeça dele Eu acho que do Mario é ganhável, mano Ele é só um bigodudo, velho Eu acho que eu matava em um soco, Mario Ele não tem muito Ah, começou Tá, chance Sonic Eu dei essa frase Matava em um soco O ouriço Ele é rápido pra cacete Esse aí não ganha, não Eita Ele é um ouriço, ou seja Ele tem espinhos, né? Esses trecos azuis aqui são espinhos Que se eu desse um soco Provavelmente furava a minha mão E saia do outro lado E ele seria muito feio na vida real Com dentes humanos Outro ponto positivo do Sonic Ele já tá pelado Ele só anda de tênis, né? Afinal de contas É o ponto positivo esse? Inclusive, cara Sempre eu procuro isso Mas pra quem quiser saber Como é o pé do Sonic É assim Ele vai tá assim na luta O que é problemático Porque o pé dele é gigante E um chute que ele me der Vai doer muito E sim, na velocidade Que ele vem correndo, filho Muito, né? Vamos ver o Sonic Perto de um humano Tá, o Shadow do ouriço Ah, mas independentemente Ele é muito rápido Isso, ele tem Um metro É o tamanho de uma criança Putz, isso é ruim pro lado dele É, ele é também Da mesma turma do Mario Cab... Cabeçudo Só que o problema É que o seguinte F igual a MA, né? Equação da física Força igual a massa Vezes aceleração E como a aceleração dele É meio que ad infinitum A força dele Tipo, não importa a massa dele Porque a aceleração dele Vai ser muito alta Perfeito, perfeito E a força dele Vai ser absurda Dito isso Eu saia sangrando, né André? Provavelmente o que vai acontecer Ele vai ficar muito rápido Vai colando de um lado pro outro Vai me dar uma pancada Como eu sou mais pesado que o Sonic Eu tenho uma estrutura mais parruda Que o Sonic Querendo ou não Provavelmente ele vai me matar Ele vai acertar meu peito Vou ter um ataque car... Dito isso Luta justo Só que o impacto vai ser tão forte pra ele Que ele também vai explodir junto Então, vai ser uma luta justa Caralho, como é que pode, mano? Como é que pode, mano? Eu odeio esse cara Eu odeio o André, mano Na moral É isso Ryu Ele pode soltar Kamehameha Contra mim? Shoryuken? Hadouki? Não? Não vale, Ryu Ele é meio que um cara Que ele é mais do que faixa preta em Karate Ele é faixa preta com bandana vermelha Ele é extremamente bolado Ele é tipo só o melhor Dito isso eu ganhava Mas aí é sangrando O melhor lutador que tem no mundo Basicamente No mundo do Street Fighter Pelo menos E eu não tô nem no top 5% do mundo Na terra aqui Então é Eu morria pro Ryu Jin Kazama também O maluco do Tekken Não ganha Ele ainda vira o Satanás Sim, né? Pra quem não tá ligado Acaba que cria supostas Nada a ver Óbvio É o André Também É uma montanha de músculos, né? O vídeo que ele fez lá Escolhendo os melhores poderes Ele ficou botando defeito em tudinho, mano Ele inventou o nerf Pra cada um dos poderes que ele poderia ter Também luta Karate Faixa preta Dá pra ver a faixa dele aqui pendurada Usa uma roupa irada Uma calça irada Com fogo, né? Mas ele vai tá pelado nessa luta Então a calça não vai fazer uma diferença É só... Cara, o Tekken não tem muito poderzinho Não tem Hadouken Não tem coisa que você joga de longe no Tekken No máximo tem um carinha ou outro Que dá um tiro Ou alguma coisa Esse aqui conhece Tekken, viu? Esse aqui conhece, filho Tem simplesmente Yoshimitsu Que é praticamente um robô Com espada Tem um maluco lá Que ele é praticamente um titã de ferro É só soco E ele é um porra Ele ganha tipo de demônios gigantes Então... E ele vira demônio, inclusive E acho que virar demônio tá liberado na luta, né? Então não tem como ganhar também Morria pro Jin Kazama Tá bom, tá bom Ele vai dizer que o Mega Man é pequeno Quer valer? Hein, porra O Mega Man Ele vai tá pelado Vamos ver como é que é o Mega Man pelado? Primeiro, vamos começar de leve Mega Man sem capacete Ele é uma... É verdade O Mega Man sem capacete Sem a roupa dele Ia ser só um maluco aleatório, né? Uma criança Que tem um cotoco E daí no lugar do cotoco Ele tem um canhão Porque se fosse um braço tamanho normal Tipo, parece que o braço dele Termina na metade Pra ter esse canhão E agora o Mega Man pelado? Tá, é pesado demais, velho Eu não posso mostrar aqui Até porque ele é uma criança, né? A gente não... E por que que tem isso no Google? Pelo amor de Deus Mas tá aí, velho O Mega Man sem o canhão dele... Ele é um robô? O Mega Man é um robô? Não é nada É matar vir um... É? É feito de ferro É porque ele pesquisou E aquele Mega Man... Aquele Mega Man criança ali... Ele é... Ele é um robô A boi tá mentindo, André É porque o André foi baseado no que ele viu ali, né, mano? E no que ali era uma criança Aquele Mega Man infantil Um soco tranquilo Qual é o nome desse cara? É Dante? É o Dante O Dante não ganha, não Devil May Cry? Ele é o Dante Ele é um cara que tem... Porra, 30 anos Só que já é grisalho Com 30 anos de idade Muito foda o cabelo dele, tá? Ele tem uma cabeça muito pequena, né? Ou o corpo dele que é muito grande Talvez ele é um cara muito... É isso, André Muito alto Vamos ver aqui Ah, ele tem 6.3 Meio que tem, tipo, 2 metros de altura O Dante Tá, porra, é alto Dante Ele é meio homem, meio demônio Pelo que eu me lembro do jogo, né? E é forte pra caceta É, ele é meio homem, meio demônio Tem umas asas vindo aqui atrás Nunca joguei muito Devil May Cry Dito isso, eu tenho chance, hein? Então é, eu morria Não tem nem isso de pouca chance Maluco do... Snake Do Metal Gear Famoso Snake Também, um agente secreto Não ganha nem fudendo, né? Preparado Preto, treinado Assassino, inclusive Nascia, ou sei lá onde Na agência de inteligência do Japão Claramente dá pra perceber Que eu nunca joguei Metal Gear na minha vida, né? Um cara musculoso Um cara que tem treinamento pra matar Assim, que não tem como eu ganhar Desse maluco, né? Morria pro Snake Mas eu não morria Tipo, eu vou colocar aqui Olha lá, vai começar, ó Vai começar Vai começar Como é que pode, mano? Que não tenho pouca chance Porque o Snake, ele não tem poder Ele não é tipo um cara muito foda Ele não derrota demônio Igual o Jim Kazama Igual o Devil May Cry aí Não, ele é um cara Um véio normal Mano, tu tem chance aonde, André? Um maluco de 40, 50 anos Que é muito bem treinado E luta muito bem Só que, cara Na vida real E ele é uma pessoa da vida real Tudo pode acontecer Mano, ele é preparado Militarmente E temos o André Formado E fica sentado na cadeira Falando bosta Eu posso acertar uma cabeçada No queixo dele Tipo, sem querer Ele é o trope... Ah! Eu peço Dê uma cabeçada no queixo dele Ele desmaia E daí... Olha, olha aí Óbvio, André Óbvio que isso aconteceria Óbvio Aí, vamos dizer 10% Aham, é A chance de eu vencer nessa 10%? Porra! Brabo! Essa luta Então eu tenho pouca chance Esse cabo é bom mesmo Mas existe chance Só por ele ser um ser humano normal Pac-Man Ele vai querer me comer, né? Ixi, e quem não quer, André? E quem não quer Tá aí uma dúvida Né? Tem algum filme do Pac-Man? Tem o Pac-Man O filme que é Tipo, um meme, né? Não, calma aí Realmente existe isso Ah, mano, é Se ele for desse tamanho Eu não tenho como ganhar do Pac-Man O que eu vou fazer? Dar um soco nele? Ele vai me... Só vem assim Guaco, guaco, guaco Já era Pac-Man perto de uma pessoa É, mano Ele é muito grande Essas comparações Que ele faz Só vendo foto É muito foda, pô Eu morria pro Pac-Man Donkey Kong Eu falo Não ganha Não ganha, né, pô? Tu não vai ganhar De um gorila Eu falaria Em qualquer dia da semana Eu perderia pra um gorila Mas a gente tem que ver uma coisa Se liga o tamanho Do Donkey Kong Perto do Mario Ele é um gorila pequeno É isso que eu quero dizer Né? Se o Mario É Mas lembrando Ele levanta Um bujão de ferro Ele é tipo um terço de uma pessoa O Donkey Kong Ele deve ser a metade do tamanho de uma pessoa Vamos dizer que ele tem a força de um chimpanzé Tá Que ele é um tanto mais alto, né? Ah, mano Mas ele é muito musculoso Eu perderia de um chimpanzé, tá? Só pra falar Então ele não chega a ser a força de um gorila real Mas é a força de um chimpanzé Mano, não tem como ganhar do Donkey Kong É isso, cara É bom que ele pensou ainda Admito Eu quero tirar aqui todos que são homens normais Porque daí a gente coloca tudo na mesma categoria do Solid Snake Mais ou menos Nathan Drake Um cara que sabe lutar Tá, o Nathan Drake é ainda Tá bem Um cara que taca o físico em dia Um cara que é pica Ele consegue escalar montanha Ele é muito mais forte que eu Ponto Inclusive eu quero jogar jogos de Uncharted Não tem discussão sobre isso Quem já jogou Uncharted tá ligado, né? Ele é meio que um humano Nunca joguei, mas eu tenho vontade No ápice Então eu tenho pouca chance Mas ele ainda é um humano Dá pra ganhar Joel Do Nungan É melhor botar que ele tenha chance O Last of Us Porra O maluco Tava gripado Num nível hard Quem assistiu Isso é da série, tá? Eu não joguei o jogo Então não sei Só vi a série Ele tava gripado Ele tinha tomado uma facada Tava Por isso que ele tava doente Não era gripado Ele tava doente mesmo, velho Com uma bactéria Tendo uma sepsis no corpo inteiro 40 graus de febre E ele ainda conseguiu matar um maluco Mesmo com isso Então, tipo Sim Ele é um cara Treinado para matar também Acho que tem pouca chance Mas tem chance Porque ele é um ser humano Velho Morgan Freeman Do Half-Life Eu não joguei Half-Life Ele é um velho Mas ele não tá Na idade de combate, André? Cadê a idade de combate Que é sempre usado Como comparativo? Nesse não teve Nesse não teve É bom que teve um Que ele já lutou contra um velho E o velho ganhava dele, né? Nunca entendo Essa lista do André O suficiente para saber Se ele tem algum poder Ou ele é só um tiozinho Porque se ele for só um tiozinho Que é o que eu suspeito Vamos ver aqui É, ele é meio que um tiozinho, né? Eu tô ligado nesse não, mano Tipo, ele não faz nada demais Ele dá uns tiros E dá umas sortes também no jogo Não mancha quem é isso O jogo é até metade do Half-Life 2 Se não me engano E ele não vai poder levar o pé de cabra Eu acho que, porra O Gordon Freeman O Morgan Freeman Eu acho que eu tenho Luta justa, vai Não tô ligado Dá pra rolar essa luta Michael do GTA Todos do GTA São caras normais Tá, o Michael dá pra lutar contra Mas também É um adulto É, o Michael dá pra lutar contra, mano Ele é um bostão Idade de batalha Que eu considero Luta justa aí também Ele só tem coragem De fazer o que ninguém tem Mas o bicho é desgraçado Rapaz do Duke Nukem Também não tem habilidades especiais Mas ele é forte É um paracete Mas tem, só que ele Mano, ele é um tanque de guerra Ele é muito forte Esse maluco Tipo assim Ele é absurdamente bolado Nível Schwarzeneg Mas porra Ele ainda é um ser humano, né Ele tem poderes demoníacos Vamos ver Qual é o nome do carinha? Duke Nukem Óbvio Ah, tá Ele consegue arrancar A cabeça de alienígenas Usando apenas A força física Eu não sei Quão dura é a cabeça De ser alienígena Ou como Fico inventando desculpa Um mole ao pescoço Pra você conseguir arrancar Mas, teoricamente Ele é um cara forte, né Vou colocar aqui Não tenho pouca chance Não tem não, André Não tem não Pouca chance não Não tem nenhuma Nenhuma chance, André Nenhuma 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 Porque É isso, cara Às vezes ele É isso o que, mano? Porra, vai arrancar minha cabeça Vai me dar uma chave Alguma parada Eu mordo o saco dele E com Sei lá Sai todo líquido Amniótico ali E ele sangra Até a morte Ou seja Eu vou matar ele De maneiras que É impossíveis De acontecer Mas eu tenho chance Eu tenho chance, hein Vai que eu Eu mordo ele E ele pega uma infecção E do nada Ele é atropelado Por um carro Óbvio Aí eu ganharia Realmente Dejeita aí, André Usando o poder Do universo Usando um poder Tirado do cu Pode acontecer Tudo pode acontecer Numa briga Entre pessoas normais Pessoas Humanas Né? Por isso que eu coloco aqui Não tenho pouca chance Mas Não vão Não vou falar que é muita chance Aí é foda Agora a gente entra em personagens malucos Eu não vou comentar sobre Steve do Minecraft Simplesmente porque eu já fiz esse vídeo aqui Mobs do Minecraft Eu quebraria na porrada E nele eu discorro Por muito tempo Por que que eu perderia do Steve Mas vai Eu lembro, eu lembro Basicamente o Steve Ele tem dois metros de altura E ele levanta blocos De várias toneladas Tá? Então ele me matava rapidinho Ah, o Ezio Auditório Esqueci dele Ezio Auditório da Firenze Também Ele vai dizer que tem chance É um ser humano normal Agora vamos tirar da frente também É muito foda o cara falar Que tem chance Numa luta Com Um cara Que tem treinamento Militar Pra matar Contra Um cara Que vive Num apocalipse Zumbi Que já matou um monte De gente Já matou um monte De infectado Ele Derrota Poderia derrotar Tinha chance Tinha chance De derrotar O Duken Nuken Que é um cara Uma muralha Tá ligado? E tem chance De derrotar Um cara Que é treinado Pra matar Furtivamente Um assassino Né? Muito foda André Serios humanos Que já seriam mais fortes Que eu Que já entrariam Nessa categoria aqui Do tenho pouca chance Se não fosse demônios Né? Por exemplo O Scorpion Que é um demônio Solta fogo Ele tem cabeça de caveira Embaixo da cara dele Original Então perdia também Ele colocaria Ele colocaria O Scorpion Que é um mestre De uma arte marcial Que ele criou Tá ligado? Ele é o líder Do clã Dos assassinos E o André Tem chance É isso aí Gratos Parabéns André Preciso falar mano Por que eu perdi A do Kratos Ele é um deus Tá? Basicamente Mata outros deuses Ele já matou Zeus Ele já matou os deuses Da mitologia nórdica Inclusive eu ainda não joguei God of War 1 O que o Kratos foi fazer? Eu nunca zerei nenhum Até agora Pretendo também Na mitologia nórdica Ele conseguiu pular De mitologia Que porra é essa velho? Geraldão O bruxo Também ele é meio Endemonhado né? De tu isso tem um chance Não Aí barão Ele é um bruxo Zerar em levelzinho Sim Um dia Vou pegar um dia Pra nós zerar Que nem a gente Percou um Outlast essa semana Fiz um live de Outlast A gente zerou e acabou God of War 1 e 2 Vai ser a mesma coisa Conseguiria fazer É menos de 10 horas né? É zerar vir um dia Manipular minha mente A minha ideia É ficar zerando jogos E um dia pronto pô Eu tô pegando jogos Se eu queria zerar Que é rápido Gente soltar fogo Colocar armadilha no chão E o caceta Ele faz o que quiser comigo Mesmo pelado E todo mundo já viu Esse cara pelado Porque começa o jogo Com ele pelado no caso né? E agora sobrou Uma nata boa aqui Crash Band O Crash tá pra matar É só um bicho real E a tot Ou pra quem for Carlos Espanhol né? O Carlos Ele consegue girar O nome do bicho é Mano isso é Carlos Em espanhol Nem fudendo Como o nome diz né? Então Pokerira Tem esse poder de girar Que joga objetos pra longe A tartaruga Tem uma tartaruga Vindo na direção dele Ele gira O nome do bicho é Carlos E o Crash Mas ele é pequeno Ele tem o poder De também dar bundada No chão A altura do Mano o Crash Ele é bem maior que o Sonic Isso é problemático hein? Vamos ver aqui O desenho que o Furry fez O Crash Ele tem 1,50 de altura É uma altura Que ele consegue Fazer um estrago Ele gira Ele é um animal carnívoro Ah eu acho que dá pra ganhar Do Crash mano Ele consegue me morder mano Eu acho que eu Porra não sei se eu tenho Muita chance Eu achava que Essas personagens pequenininhas A do Alora Era a mesma Contra o Crash hein? Ele também não é muito forte Mas Será que eu achei que ela Tinha sido lolificada No terceiro jogo? Esse cara Um animal de 1,50 Pô Sei lá velho Deixa eu colocar Crash Perto de uma pessoa Ah ele é um bandicoot Que animal que é bandicoot? Nossa senhora Isso estragou pra ele hein? Ele é um rato velho Eu achava que ele era tipo Uma raposa Um canídeo Alguma coisa Que tinha dentes Mas essa porra desse bichinho aqui Não parece muito Do mal né? Não parece que consegue Fazer tanto estrago Se for esse Crash aqui Deu to Esse aí não dá Ainda não Ferrado Ah é irmão dele Crunch bandicoot Pô ele é meio que Um porquinho da Índia Nunca vi esse Crunch Velho Ah não Crash Você perdeu Que porquinho da Índia Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Aí nesse momento Ninguém fala né Ah mas não é biólogo Não é biólogo Ali é um porquinho da Índia porra Toda sua capacidade de luta aí O cara acha que O maluco do The Bear Parece o Crash bandicoot Parece mesmo Até que parece um pouco Vendo assim né Enfim Crash bandicoot Saia sangrando Mas por ele ser Esse bichinho aqui Dá pra ganhar Agora o Spyro Ele é um dragão É um dragão Ele cospe fogo Ele solta fogo Ele vai poder É um ex vilão do Crash Ele solta fogo Porque tá na fisiologia dele né Só que ele é pequeno também O Spyro Tem esse problema pra ele né Não Tão pequeno assim Contando com o chifre Olha lá Nem meta ele mama em pé Ei rapaz Quem foi que falou isso aí Pra eu banir agora Chegar 1h30 Cara Ele não é tão pequeno não O Spyro Eu acho que ele conseguia Me dar uma chifrada aqui Pô porque ele tem muitas Armas naturais Que eu não tenho Minha única arma Talvez seria conseguir Pegar no chifre dele Ele voa até em chifre E taca fogo Fogo calma Segurar assim a perna No corpo dele E tentar torcer Pra quebrar o pescoço Do bicho Ou rasgar as asas dele Sei lá mano O que vai fazer Mas ele ó Tem garra Ele solta fogo Ele tem esse chifre E mais outros Que se enfiar em mim Já era É morte na certa né Eu fico Pega todos os meus órgãos E sai pra fora Então acho que eu Tenho mais chance de perder Do Spyro Do que de ganhar Com certeza velho Mas dá pra Tem alguma chance aí Mano ó Eu vou falar a real aqui Link Menino do Final Fantasy Menino do Kingdom Hearts Pra mim é o mesmo personagem Os três tá Ai cara Só lembrando Aquele pessoal Do 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 que ele falou Né mano Charlie Chaplin Oxi pra mim Ele e o Hitler É a mesma pessoa Que é Menino adolescente Que consegue poderes especiais Por causa da Arma que ele tá usando Então se tratando de Adolescentes magricelos Cara eu acho que Porra vamos deixar Que não saia sangrando Dá uma luta Ele ganharia Do Link Que já lutou contra Monstros gigantes Final 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 Ele já lutou contra Corre gigantes também né E o Kingdom Hearts Eu não joguei Mas ele lutou com Corre gigantes também Dito isso O André Que não luta Nem com a barata Ganharia Perfeito André É isso aí mesmo Luta Só que eles não são Especialmente fortes Tá ligado Eles tem Coisas Futuramente Objetos que ajudam eles Tirando esses objetos Eles são meio Que só Adolescentes O mano do Final Fantasy Só carrega um espada De 80 metros Como se não fosse Nada O André conseguiria Claro que sim Afinal ele está pelado Perfeito Talvez do Final Fantasy Não Eu não sei Eu nunca joguei Final Fantasy Então esse é o tal do Cláudio O Cláudio Eu não sei Mas ele é Magricelinho né Porra Tá faltando aí um Aqui fizeram ele musculoso Mas a gente tem que ver O real do jogo Se ele é Magricelo Só que ele usa essa porra Dessa espada gigante Que é do tamanho da espada Então ele tem força A espada do Gustavo do Berserker né Oh shit Mano é muito grande essa espada Como é que ele segura isso Esse moleque Fácil É de isopor né Se ele tem força Uma Magricelo desse Pra segurar uma espada dessa É de se pensar Que ele tem outra força Ele consegue segurar A minha cabeça E botar pra mamar É verdade Braço e tal E puxar e arrancar velho Ah na moral Se ele levanta uma espada dessa Ele usa pra batalhar Isso Eu não tenho condição De ir contra esse cara Mesmo ele sendo magrinho Então ele tem super força Logo ele não é humano Ele vem aqui pro eu morria Mas eu vou deixar o O Link E o Kingdom Hearts aqui Acho que é Sora né O que dá pra ganhar Rain Então acho que já jogou né O Rain Man Rain Man Porra eu não sei como é que eu ganhava do Rain Man Ele não parece forte Só que ele tem esse problema Que ele já é todo puxado né Ele não tem braço nem perna Ele é só uma mãozinha Flutuando e um bracinho Quão longe eu consigo puxar a mão do Rain Man Antes que ela não faça mais parte do corpo dele Eis a questão Tipo se eu colocar a mão do Rain Man Num baú Num saco E sair correndo Alguma coisa Será que eventualmente Ela para de ter contato com o corpo É mesmo bagulho E minha origem é bom Eu já joguei o Legend Assim Só a trial do jogo Trial A trial Joguei a trial Ele tá na minha lixa de zerar Isso aí também Meu bluetooth Ou será que Ela sempre vai tá lá Tentando voltar pra ele Não sei Mas acho que dá pra ganhar do Rain Man Pô É fácil véi Ele é muito bugadinho Kirby Kirby é problemático Ele consegue me sugar Ele chupa hein Ah o Rain Man Deixa eu jogar pra cá Ele chupa Ele chupa viu André Tá vindo um soco Kirby ele consegue sugar qualquer coisa Eu não sei qual é a maior coisa Que o Kirby consegue sugar E não vai falar que é a sua benga velho Ah aqui ó Comendo uma pessoa Ou seja Ele conseguiria me sugar Ele virava meio Andrézitos né Meio Kirby Meio André Young É meio merda Coitado desse bicho É isso Não que eu perdesse Eu ia me tornar um com ele Mas Ah o do Pikachu ali Ele não ganha nem fudendo Ele vai dizer que ganha Ele vai dizer que ele vai ganhar Do Pikachu Porque o André é doente Assim que sugasse o próximo objeto Daí Ia me perder pra sempre Eu acho que o Kirby Ele ganhava de mim Heavy do Team Fortress Eu não tenho chance Ele simplesmente é um cara De 3 metros Literalmente né Ele carrega uma bazuca Praticamente Samus Aran Por baixo da armadura Todo mundo sabe como é a Samus Prima do Pelé Tem esse negócio Que o nome do Samus É a Super Detroit Samus Aran Foi feito porque o Pelé É Edson Arantes Daí tem o Aran E daí falavam Something Arantes E daí ficou Samus Aran Tá aí ó Teve o nome inspirado em Pelé Oxe que porra de informação Que cara de informação é essa Ou é um mito que o brasileiro gosta De acreditar Enfim Eu não vou procurar ela sem roupa Mas ela vai estar lutando sem roupa Tá E sinceramente Como eu falei Ela parece ser uma super agente Ai eu perderia Pô mulher pelada Agente mega bem treinada Ai não tem nem como ganhar Não deve ser fácil Segurar uma armadura dessa Então ela deve ser forte pra cacete Mas ela ainda é um ser humano Vou colocar aqui Não tenho pouca chance Mas tenho chance Pikachu Eu já fiz algum Eu já fiz do Pokémon né Eu nem lembro Já que coloquei o Pikachu Mas acho que basicamente é Se ele conseguir soltar o choque do trovão em mim Eu tenho um ataque cardíaco e morro Se eu conseguir chegar nele E dar uma bica Primeiro Porque ele é desse tamanho o Pikachu Eu pisar nele e tal Ele morre Então é quem atacar primeiro Óbvio Porque ele aguenta uma porrada De um dragão gigante De um bicho de pedra Um Onix Ele tacar o fogo já Nos bichos de fogo Taca nele Taca veneno Mas se você der um chute nele André Ele morreria É verdade É verdade Porque uma cauda de ferro De um Onix Não mata um Pikachu Mas um chute Do André Young Mata É verdade André Você tem razão Você tem razão André Primeiro acho que é uma luta justa Star Fox Eu acho que eu conseguiria Matar o Star Fox A qualquer dia A qualquer hora né De contas ele é só uma raposa E uma raposa é um animal pequenininho Não sei Star Fox ele parece frágil Na verdade Star Fox Talvez saia sangrando Porque ele vai me morder um pouco Mas dá pra ganhar de boa Amor de Deus Sons do Undertale Deus Quão forte ele pode ser Porque o Undertale A gente tem que pensar Que o protagonista do Undertale É uma criança Que tá matando uns monstros Gigantes Então os monstros Eles são muito fracos Perto de um ser humano Normal né E o Sons Ele é um monstro Ele vira aí A transformação dele Só que tipo Porra Uma criança No nível máximo dela Ainda não é o suficiente Pra ganhar de mim No caso né Um adulto Então eu acho que o Sons Ele Porra Como ele perde Ele perde do Vamos ver a luta Do Sons Ah tem aqui Um simulador De luta Do Sons Normal Preparado Já morreu Já morreu Já morreu Já morreu É a mesma luta Não lembro Aí é foda Pô Aí Dito isso Eu ganhava Não sou Mas deve ter jeito De vencer Deixa eu ver Ah não Não é tão difícil assim Enfim Se o Sons Tem a possibilidade De perder De uma criança Ele tem a certeza De perder Mano 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 Ele acabou De ver Ele tomou Um pau Ao invés de jogar Dove Ele foi ver Alguém passando Aí falou Ah Essa pessoa Ganhou Passou Então é fácil A pessoa Passou Então é fácil Na moralzinha Então Sai Caralho André Vai se lascar Vai se lascar Cadê Batalha do Sons Battle Sons Bad and Time Simulator Óbvio que eu acho Que eu não passo Nunca zerei não Bora Vamos aí Sons Cadê O decopé Tá bom Porra Podcast Que eu já falei Ixi Maria Ixi Ixi Maria Ixi Maria Ele fez demais Eu tenho TDH Eu tenho TDH Eu tenho TDH Boy É difícil Rapaziada É difícil Eu tinha sangrando Mas matava Bomberman Sei lá Aonde eu falo Que é fácil Como é que é o Bomberman sem roupa Bomberman sem o capacete Ele é tipo Um cabeça de Minecraft Sei lá Acho que ele nem existe Sem o capacete Tirar ele morre Então ele já entraria Morto na luta Porque ele não vai conseguir respirar Consegue colocar a bomba Mas ele não vai poder Porque ele tá sem armas E ele é meio que uma Cri... Ah Matava em um soco Bomberman Por último Fred... Fredburger Como é que é o nome Esse bicho? Fred do Five Nights at Freddy É o Fred não tem como né Ele é uma robô Fred Fassbender Né? É André Fred Fassbender Não tem nada de Fassbender Cara O Fred Fassbender Ele é mais ou menos Do tamanho de um ser humano Né? Vamos ver a altura dele Cara Eles são bem maiores Que um ser humano Tipo Eles são pessoas grandes Tipo 1,80 Pra mais 1,90 Dependendo da transformação Aqui não existe chance Nenhuma Mas a transformação menor É Também não existe chance Porque ele é Meio que um Um automato Ele é feito de Peças de ferro Como é que eu vou quebrar Um osso de ferro? Não vou né Simplesmente isso Eu simplesmente morria Pra ele E tá aí a lista Falei muita besteira Quem eu com certeza Morreria daí Que eu acho que não É bom que ele sabe Que ele fala besteira Ele perguntou Ele perguntou Ele sempre fala Nessa lista Eu falei muita besteira Ele sabe que ele fala Quem eu venceria Que eu coloquei errado Aqui no eu morria Deixa nos comentários Esse vídeo vai ficando pra mim Espero que você tenha gostado E até mais O Mario quebra um tijolo Como morre Desvia de bala de canhão Ah mas desvia Autoestima e autoconfiança Desse cara É surpreendentemente bizarro Eu adoro Eu adoro como o André Se baseia todas A ruta dele Em peso e tamanho Do oponete O beijo pode ser Faltam 5 meses Para nascer Eita Muito obrigado Eric Zim O bicho pode ser Uma criatura mais poderosa Do universo Se for menor E mais leve Que o André Ele acha que pode Descer a mão O pior é que é isso Mesmo que ele acha Simplesmente Simplesmente Mas é isso aí É a mentira do homem De sempre É a mentira do homem